E o computador parou? Nexus TI é a solução. Profissionais qualificados e agilidade no atendimento também em TAPES. 9-8202-4666. Atendimento também pelo WhatsApp. Precisou de assistência técnica com o seu computador? Nexus TI resolve. A equipe do Sub-13 do Grêmio Esportivo Juvenil joga na tarde de hoje contra o Real Sojima do Rio Grande do Norte pelas quartas de final da 12ª Copa Cidade Verde. A equipe é a única do clube que segue na competição após bater o Pelotas por 2 a 0 nas oitavas de final. O jogo começa às 2h40 da tarde de hoje no estádio Mundo Novo, principal estádio da competição que acontece em Três Coroas, no Vale do Paranhana.